Jornalistas da Globo falaram sobre as movimentações do Bahia nessa janela de julho, as necessidades do time, o que é que eu preciso reforçar, os setores específicos e tudo mais. A gente vai falar disso, também vamos falar sobre atividades do dia de hoje, que dá início às atividades dessa semana importante, antes dos jogos contra a equipe do Grêmio. E iremos falar também sobre o que foi dito por Vinícius Mingotti na entrevista coletiva concedida lá no CT Varite Macedo. Bora que bora para mais conteúdo aqui no canal. Bahia! 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 Fala na ação, outro golou ligado, eu não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Outro Golou com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia aqui no canal e claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante para a gente. Hoje a gente vai fazer live, tá? Fique atento, fique ligado, a partir das 20 horas estaremos ao vivo falando de Bahia, falando sobre as últimas movimentações do mercado, as notícias que surgiram no dia de ontem, hoje, vamos trazer as atualizações e evidentemente o principal, a nossa opinião, né? Debate sobre todos esses casos e claro, vamos falar sobre os próximos jogos, né? Das próximas quatro partidas, três serão contra o Grêmio. Então o Grêmio vai estar em pauta também, vamos discutir sobre isso e eu conto com a sua presença, com a sua participação. É só chegar aqui, ativar o lembrete, deixar o seu like que vai ser muito importante para a gente e para você também que vai ser notificado, beleza? Bom, rapaziada, vamos falar sobre a atividade que aconteceu no dia de hoje, a primeira das quatro atividades antes da partida do próximo sábado, às 18h30, na Arena Fontenova contra a equipe do Grêmio. Vamos trazer um pequeno resumo. A equipe profissional voltou às atividades no CT Amarito de Macedo, o Bahia voltou aos treinamentos nessa terça, de olho na partida contra o Grêmio pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O dia foi iniciado na Academia do CT Verde de Macedo, onde os atletas realizaram trabalhos físicos. No campo dois, o treino foi iniciado com situações de ataque contra a defesa, intercalados com confrontos um contra um. Depois, o técnico do esquadrão comandou um treino técnico em campo reduzido, visando aprimorar questões táticas. O zagueiro Raul Gustavo fez o primeiro treino com o elenco desde que sofreu lesão e passou por procedimento cirúrgico no mês de março. No campo um, o lateral Matheus Bahia e o meio, Iago Felipe, continuaram os treinamentos de transição. Os atacantes Biel e Jacaré fizeram atividades de recuperação na Academia. David Duarte foi submetido uma artroscopia no joelho esquerdo para tratamento de uma lesão miniscal e já iniciou o processo de reabilitação. O goleiro Danilo Fernandes teve constatado uma lesão na musculatura anterior da coxa direita. O elenco tricolor volta aos trabalhos na manhã desta quarta-feira, dia 28. Então vamos lá atualizar, Demi, para você que talvez não tenha entendido muito bem. Raul Gustavo voltou a treinar normalmente. Matheus Bahia e Iago Felipe estão em fase de transição e os demais continuam no departamento médico. A Demi também está treinando normalmente, deve jogar a próxima partida, ou pelo menos entrar no decorrer dela. Enfim, as coisas estão fluindo no departamento médico finalmente. Vamos trazer agora a entrevista coletiva de Vinícius de Mingotti, autor do gol do Bahia, fazendo revés diante da equipe do Fluminense no último final de semana lá no Maracanã. Vamos ver o que ele disse. Entrevista com o atacante Vinícius Mingotti. Primeira pergunta de Fábio Ribeiro e João Luiz. Vinícius, apesar do revés, foi o seu primeiro gol com a camisa do Bahia. Como foi a emoção e o que tem feito nos treinos para ganhar a confiança do míster? Boa tarde. Fiquei muito feliz em poder marcar, fazer o primeiro gol pelo Bahia. Acredito que a confiança do míster vem diante do trabalho, do dia a dia. E vem me empenhando bem para que eu possa dar bons resultados para ele. A segunda pergunta é de Gabriele Gomes. Vocês terão quatro dias de preparação até o jogo contra o Grêmio. Qual a expectativa pessoal sua para esse jogo e como virar a chave diante do time gaúcho no sábado? Olha, a expectativa é muito boa. A gente vai trabalhar muito durante os quatro dias para que a gente consiga virar a chave e trazer um bom resultado para a torcida. Pergunta de Jailson Baraúna, Cival Anjos e Lucas César. O Bahia conseguiu abrir o placar com um gol seu, mas voltou para o segundo tempo desatento. Qual foi a reação sua e do elenco ao tomar a virada em seis minutos e não conquistar o resultado contra o Fluminense? O que faltou que não pode ser repetido para o jogo de sábado? Acredito que foi muita tensão. A gente começou o início do segundo tempo um pouco desatento, onde a equipe do Fluminense conseguiu esses dois gols muito rápido. Isso acabou abalando a gente, mas acredito que não pode ser repetido no próximo jogo, é que a gente possa começar essa segunda etapa um pouco mais de tensão, para que os erros não venham a acontecer. Pergunta de Gabriel Bacelar e Marinho Júnior. Você chegou e levou um tempo para ter mais minutos em campo. Qual o principal desafio de ter que atingir rapidamente as expectativas, tendo em vista que a sua posição é fundamental para que o time encontre o caminho dos triunfos? De que forma você tem se preparado para lidar com essa pressão? Olha, eu acredito que o centroavante vive de gol, então eu venho me trabalhando muito no dia a dia, para que eu possa ajudar a equipe da melhor forma. E não é diferente também dos meus companheiros, mas então a gente trabalha muito para que a gente possa ter os triunfos mesmo. Última pergunta, a pergunta conjunta de Douglas Santana e Reginaldo Lima. Mingotti, na sua opinião, a que se deve tantos erros individuais no time do Bahia, mesmo com seis meses de temporada? O time precisa sair mais eficiente em campo? Está faltando comunicação entre vocês, jogadores? Olha, a comunicação não falta, a nossa equipe é bem entrosada, a gente se comunica bastante no dia a dia, nos jogos, e sobre os dois individuais é algo que não se deve acontecer, então a gente vai se preparar bem para que possa minimizar o menos. Uma de poucas palavras, então a gente está com a gente bem rápida, breve aí de Vinícius Mingotti, que importa ali brocar em campo, tomara que isso aconteça novamente no próximo jogo, quem sabe ele não se firma, ganha confiança, fica torcido para que seja ele, Everaldo, quem for ali com uma camisa nova, que faça o que uma camisa nova tem que fazer, gols, para ajudar o Bahia. Olha gente, saiu uma matéria no Globo Esporte, com opiniões, análises de jornalistas, comentaristas do Globo Esporte, sobre a necessidade do Bahia de se movimentar nessa segunda janela de transferências, nessa janela que abre no dia 3 de julho, muito em breve, na segunda-feira que vem, menos de uma semana para a abertura dessa janela. E a gente vai trazer aqui alguns dos relatos, e depois vamos opinar, vamos discutir sobre, eu também quero ouvir a opinião de vocês. Está aí, ó. Há sete dias da abertura da janela de transferências, quais posições o Bahia precisa reforçar? GE analisa. Laterais, meio e ataque estão entre posições mais carentes. Vamos ver aqui o que tem na matéria. Após uma primeira janela de transferências intensa, com a contratação de 29 jogadores, a diretoria do Bahia trabalha para poder fortalecer o grupo no meio da temporada. A partir da próxima segunda-feira, o clube vai poder registrar novos atletas. Até então, nenhuma nova peça foi confirmada. Aí a foto de Cadu Santoro. Mas o trabalho do Bahia no mercado vai ser intenso. Na luta contra o rebaixamento na Série A, o Tricolor tem setores com atletas em baixa, além de uma série de jogadores no departamento médico. O GE, então, questionou as jornalistas quais as posições carentes no clube. Veja abaixo os relatos. Pedro Tomé, coordenador de esportes da TV Bahia, disse o seguinte. O Bahia precisa de reforços urgentes nas duas laterais. Na esquerda, Chávez claramente não se adaptou e não consegue desempenhar futebol à altura das expectativas geradas. Precisa de tempo de maturação, algo que não existe na Série A no contexto atual do Tricolor. Rian surge bem, mas ainda não tem cancha para assumir a titularidade no Brasileirão. Matheus Bahia não conseguiu sequência e sofre com lesões. Na direita, o problema é maior. Com o Jacaré improvisado, a maior parte do tempo, Cicinho ainda não passa confiança e André não conseguiu se consolidar entre os profissionais. Concordo com isso. Precisamos de laterais. Na direita, mais do que na esquerda, mas a gente precisa dos dois lados. Gustavo Castellucci, comentarista da TV Bahia, falou o seguinte. O Bahia precisa de reforços em todos os setores. O melhor lateral do elenco é, na verdade, um atacante improvisado. Chaves foi contratado a peso de ouro e não deu resultado. O elenco precisa de laterais dos dois lados. No momento, precisa de mais um zagueiro, mas é bom lembrar que tem dois no departamento médico perto de retornar. O Tricolor tem a quinta pior defesa da Série A, com média de 1,5 gol por jogo. O time precisa claramente de pelo menos dois jogadores, um meio armador e um meio atacante. Um para criar e um para espetar a defesa adversária. No ataque, o único jogador que aprovou é Biel, que está machucado e sem previsão de volta. A Demi não consegue ser titular, os outros não inspiram a menor. Confiança. O Rafael Santana, editor da TV Bahia, disse o seguinte. Há seis meses não foram suficientes para que Renato Paiva encontrasse os donos das laterais direita e esquerda, de modo que essas são as posições que carecem de reposição com maior urgência. Everaldo Mingotti não se mostraram goleadores confiáveis, então é importante garimpar um centroavante que chegue e vista a camisa titular. Com menos urgência, mas nem por isso sem importância. Acredito que um goleiro e um atacante de beirada com apreço pelas redes caíram bem no tricolor. Juan Melo, repórter do GED, diz o seguinte. O Bahia tem problemas em todas as posições, mas como não vai ser possível atacar tudo nessa janela, algumas precisam ser priorizadas. Até aqui, o tricolor não tem laterais confiáveis nos dois lados do campo, e o fato de Renato Paiva rodar os atletas prova isso. Seria importante também mais um volante de marcação, uma vez que Rezende e Acevedo são os únicos que estão entregando no setor. No meio, o tricolor precisa de mais um jogador com criatividade. A equipe depende de Cauli e não vê em Daniel e Mugni, jogadores consistentes na Série A. Também é urgente um homem gol. A temporada mostrou que Everaldo não é esse jogador, tampouco, Vinícius Migotti e Arthur Salles. Está aí, ó. Segunda janela de transferências do futebol brasileiro, vai do dia 3 de julho até o dia 2 de agosto, mais ou menos um mês aí, para poder se reforçar, tá? Eu concordo, porque é assim. No final das contas, juntando todas as opiniões, chegaram à conclusão que o Bahia precisa de jogadores em todas as posições. Eu também acredito nisso. Em todas as posições, a gente precisa de jogador. Umas mais prioritárias, como o centroavante, por exemplo. Acho que o centroavante é uma prioridade. Acho que o reforço na lateral direita também é prioridade. Tem essa situação aí com o Gilberto. E outras não são grandes prioridades, mas eu também acho que precisa. Por exemplo, um goleiro. Eu acho que precisa de um goleiro, seja para botar Marcos Felipe no banco com um nível técnico bem elevado ou para poder disputar e elevar o nível de Marcos Felipe. A gente precisa também de um goleiro. Então, eu acho que, enfim, todos os setores devem ser analisados aí para ver ele reforçar e elevar o nível da equipe, tá? É isso, gente. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ative o sininho, compartilhe. Um abraço para vocês. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou mais do Nordeste. E você?